A Harley Davidson apresenta um novo motor e o resultado é a transformação de suas próprias motos. Esta foi a principal novidade da marca, apresentada a toda imprensa especializada e pudemos conferir em primeira mão. Este é o novo motor V-Twin Milwaukee 8. Milwaukee em homenagem à sede lá nos Estados Unidos e 8 por causa de oito itens aprimorados. Sim, oito que indica primeiramente o número de válvulas, sendo quatro por cilindro. E segundo a fábrica, esses são os novos oito pontos fortes do novo propulsor. Mais força, aceleração mais rápida, gestão do calor, posicionamento aprimorado, vibração reduzida, ronco mais puro, marcha lenta reduzida e melhor sistema de carga da bateria. Por causa do eixo contrabalanceiro e coxins de borracha, as vibrações deste V2 com 45 graus foram reduzidas em 75% em marcha lenta. O ruído interno foi reduzido e devido aos novos dutos de arrefecimento, aquele calor característico que era transmitido ao piloto e ao garupa também foi reduzido. E o seu ronco ficou mais agradável e marcante. Mas vamos entender melhor a história destes icônicos motores V-Twin. Tudo começou em 1909 com 27 motocicletas movidas pelo atmosférico V-Twin de 800 centímetros cúbicos com 7 cavalos de potência. De 1911 a 1929, o motor F-head de mil centímetros cúbicos e mais tarde, mil e duzentos centímetros cúbicos. De 1929 a 1936, o motor Flathead, que ganhou este apelido por causa do formato achatado dos seus cabeçotes. De 1936 a 1947, o knucklehead, apelidado assim por causa da semelhança com o punho fechado. De 1948 a 1965, o panhead, apelidado assim por causa da semelhança das tampas dos cabeçotes com panelas de cabeça para baixo. De 1966 a 1984, o shovelhead, quando entra para a era moderna do Turing, seu apelido se deu por causa das tampas dos cabeçotes, que pareciam escavados. De 1984 a 1999, o Evolution, já projetado no computador, gastava menos combustível e era conhecido como EVO. De 1999 até hoje, o Twin Can, o segundo motor com dois eixos de comando, da história da Harley Davidson desde 1928. Flávio, a Harley Davidson se inspirou nos seus proprietários para mudar a moto, como é que foi isso? Dino, você sabe que é muito importante para a Harley Davidson sempre escutar a voz do cliente. E dessa vez nós escutamos e os clientes manifestaram para a gente que eles gostariam de ter mais potência no motor e também de ter suspensões com mais conforto e mais controle da moto. O proprietário de Harley Davidson é um clássico por natureza. Como é que ele viu essas mudanças? Acho que ele vai ver de uma forma muito positiva, porque o DNA da marca, ele continua preservado. Então a moto continua tendo a vibração, continua tendo o seu som característico dos motores Harley Davidson, só que agora com muito mais potência, com muito mais retomada, aceleração na parte do motor e também muito mais conforto e controle na parte das novas suspensões. E a linha Touring recebeu novas suspensões dianteira e traseira. A dianteira Showa, com garfos do tipo cartucho, de 117 milímetros de curso, resultou num trabalho mais suave de amortecimento. E na traseira, sistema bichoque com ajuste da pré-carga, feito por uma borboleta. Bastou apenas indicar o nosso peso, ou somar com garupa e ajustar o número correspondente. Pronto, a viagem ficou muito mais confortável e macia. Resumo do Rock. Esta mítica marca lançou um motor que vibra menos e rende mais. Fato marcante desde a sua criação, desenvolvimento e chegada deste novo propulsor. Fato marcante desde a sua criação.